Música Saiu hoje o laudo da perícia feita na casa onde um menino de 11 anos era mantido acorrentado dentro de um tambor no Jardim Itatiaia, em Campinas. O relatório apontou que no imóvel de cinco cômodos havia bastante comida e roupa, apesar de todas as privações que a criança sofria. As fotos incluídas no documento mostram armários e geladeira abastecidos com alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene. Havia também potes com água limpa e comida para os animais. A casa tinha vários móveis, eletrodomésticos e brinquedos. Nos quartos, havia roupas e calçados nos armários. O barril onde o garoto foi encontrado estava num corredor no quintal da casa e era coberto por telhas e uma manta. Dentro dele, os peritos encontraram uma colher de plástico e casca de banana. Havia ainda correntes presas ao tambor e um cadeado. A criança foi resgatada por policiais militares no último dia 30 de janeiro, depois que vizinhos denunciaram o caso. Quando a PM chegou, o menino estava nu, com os pés e mãos acorrentados dentro do tambor. Ele estava bastante debilitado e apresentava sinais de desnutrição. Depois do resgate, o garoto foi encaminhado para o hospital, onde ficou internado por três dias. O pai do menino, a namorada dele e a filha dela, que estavam na casa no momento em que a polícia chegou, foram presos em flagrante. Os três continuam presos e a criança está provisoriamente numa casa de acolhimento. O pai do menino, o gato, o gatinho, o gato